Vem com o bonde das felinas Na resposta do Bung Jump Será que tu aguenta? O Jump, o Jump, o Jump, o Jump E aí, bonde das felinas Vai rolar o Bung Jump Vem com o MC Williams Vai rolar o Bung Jump Eu tô chegando Pode vir MC Williams Que o bonde das felinas Vai te arrebentar Ele pensa que eu sou fraco E isso é muito excitante O Jump, o Jump Vai rolar o Bung Jump Ele pensa que eu sou fraco E isso é muito excitante O Jump, o Jump Vai rolar o Bung Jump Pode deitar Mas tem que aguentar Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo Me jovem Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo Eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo, eu pulo Me jovem Se liga só, novinho Diz aí, Jack Minha solta é foda Minha solta é foda Minha solta é foda Assim você mata o papai Minha solta é foda Minha solta é foda Minha solta é foda Que isso, novinha? Que isso? Eu já deitei Vem, bonde das felinas Ele pensa que eu sou fraco E isso é muito excitante O jump, o jump Vai rolar o bug jump Vem com o bonde das felinas sensuais e provocantes O jump, o jump Vai rolar o bug jump Pode deitar Mas tem que aguentar Eu pulo, 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 me jogo Se liga só, novinho Fala comigo Minha solta é foda Minha solta é foda Minha solta é foda O clima tá gostosinho Minha solta é foda Minha solta é foda Minha solta é foda Esse é o ritmo, esse é o clima Vem com o bonde das felinas Na resposta do bug jump Minha solta é foda Vai rolar o bug jump O jump, o jump, o jump Vai rolar o bug jump Vem que vem com o emissões e o bonde das felinas O jump, o jump Vai rolar o bug jump O jump, o jump, o jump Vai rolar o bug 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 jump